Bandidos invadem terminal de autoatendimento do Banco do Brasil no centro de Arapongas e explodem o caixa eletrônico. A ação dos criminosos foi nessa madrugada. Eles explodiram o caixa em frente a uma agência dos Correios no centro da cidade. O equipamento ficou totalmente destruído. A polícia foi acionada e os bandidos fugiram em um carro sem levar nada.